Outro flagrante de estupro no Paranoá. Um homem foi pego abusando sexualmente de uma deficiente mental de 23 anos. Daniel Chaves Santiago, pedreiro de 44 anos, morava no mesmo lote da vítima de 23 anos. O cunhado da jovem lembra que o criminoso até ajudava a cuidar da deficiente mental que não conversa e passa a maior parte do dia deitada no sofá. Ela agiu da forma errada, da dignidade dela ser uma pessoa mental e aproveitou da fraqueza e da confiança que a família deu pra ele. A irmã e o cunhado da vítima deixaram a moça em casa e foram até a parada de ônibus levar a mãe delas que iria viajar. Quando o casal voltou, não encontrou a moça. Ela estava no cômodo ao lado, no quarto onde Daniel dormia. O pedreiro ainda tentou se defender e disse que a culpa foi da moça. Ela já é prostituta, só ela meia doente de dental, né? Sem problema. Mas quem fica com ela é o cunhado dela, que ele é casado com a irmã e fica com as duas. A polícia do Paranoá prendeu o homem no quarto onde abusava da jovem. Sem passagens pela polícia, Daniel foi acusado de estupro de vulnerável e pode pegar até 15 anos de cadeia. Ela era incapaz de pronunciar uma palavra sequer, então ela não tinha a menor condição de se defender. Ela é deficiente mental, de nascença e essa condição era de conhecimento do autor. Ele sabia que ela não tinha condições de defesa. Que covardia, hein?